Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Manu e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de robótica. Então, peguem já o material de vocês, separem lá o seu caderno, a folha de registro, vamos começar registrando a data de hoje. Então, vocês vão colocar a data de hoje, escrever que é a aula 9 de robótica e também podem desenhar lá a engrenagem que a gente já combinou, que é o símbolo das nossas aulas. Eu vou dar um tempinho agora para que vocês façam isso. Eu vou dar um tempinho agora para que vocês façam isso. Então, conseguiram já completar lá com a aula de hoje? Então, já chegamos na aula 9 hoje, né? Então, vocês já aprenderam sobre alguns conceitos tecnológicos. E hoje, a gente vai retomar um pouquinho de tudo que foi aprendido durante as nossas aulas. Vamos ver se vocês já estão sabendo, se vocês conseguem acompanhar aqui comigo, identificar cada conceito tecnológico? Então, vamos relembrar. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre eixos e rodas. Vocês lembram? Lembram que eu contei para vocês a história da roda? A roda foi inventada há muito tempo atrás, né? E ela ajuda na locomoção de algumas cargas, né? Então, desde quando ela foi inventada, ela surgiu para facilitar essa tarefa também, né? De locomover cargas pesadas. E sempre que a gente utiliza uma roda, nós colocamos também um eixo. Então, a gente estudou lá na nossa primeira aula o conceito tecnológico de eixos e rodas. Dando sequência, na nossa segunda aula, nós apresentamos para vocês a linguagem de programação, que é uma forma de comunicação do computador. Então, essa linguagem que nós apresentamos para vocês é uma linguagem em blocos. Então, são bloquinhos de encaixar que seguem ali alguns comandos, né? Que a gente vai programar e esses comandos são os comandos que a nossa montagem, o nosso robozinho vai executar. Então, só para a gente fazer a leitura de novo, eu sei que vocês já estão craques nessa programação, já identificaram qual programação que é? É do nosso seguidor de linha. Vamos fazer a leitura de novo? Eu vou fazer junto com vocês. Então, ó, quando bandeirinha verde for clicado. Lembrem que quando a gente fala bandeirinha verde, não é que vai ter uma bandeirinha verde lá na nossa montagem. Quando a gente liga. Então, quando o nosso robozinho, o nosso carrinho for ligado, o que vai acontecer? Sempre seguir ali a linha azul, poderia ser uma linha preta ou vermelha, que é a cor que a gente vai fazer a linha, com velocidade, ali a gente colocou velocidade 50. Essa velocidade também pode ser alterada. Então, isso foi na linguagem de programação, na nossa aula 2, que vocês começaram lá também com os comandos da Marina e do Pedro, que eles precisavam encontrar a mochila, a escola. Então, um pouquinho dessa linguagem de programação para vocês se familiarizarem. Na nossa aula 3, nós falamos das pontes, lembram? Para a gente estudar o conceito tecnológico de estruturas. E a gente viu algumas formas de estruturas e vimos que as estruturas triangulares deixam a nossa montagem mais resistente. Lembram lá que a gente fez o teste com a ponte, fizemos uma dobradura? Então, essa foi a aula de estruturas. Na nossa próxima aula, nós trabalhamos, né? Eu vim aqui e trabalhei com vocês a alavanca. Então, o que nós trabalhamos com vocês lá da alavanca, né? Nós mostramos a gangorra, que é um tipo de alavanca. E a gangorra, ela tem um ponto de apoio, a força resistente e a força potente, que na gangorra vai se alternar ali, né? Com o peso das crianças que vão brincar na gangorra. Ah, o princípio da alavanca, quem descobriu foi o Arquimedes. Lembra? Eu mostrei a foto dele para vocês. E a professora Ana também mostrou na aula de polias, né? Que ele descobriu esses dois princípios. Então, o princípio da alavanca é que se eu tenho um ponto de apoio, eu exerço uma força potente para mover ali a força resistente, que no caso do desenho ali é aquela pedra. E elas ajudam a gente em várias tarefas do dia a dia, como a gente já viu. Outro conceito tecnológico que nós estudamos também foram as engrenagens. O que são as engrenagens? Então, são rodas dentadas que produzem movimento. Certo? A gente viu duas aulas de engrenagem. Na primeira aula, nós vimos lá a batedeira, a xícara maluca. E aí nós vimos também algumas montagens, né? Que a gente trouxe aqui com as engrenagens. O trator, lembram que ele andou lá na areia, cumpriu alguns desafios. Mostramos para vocês a batedeira. E mostramos também a xícara maluca. Então, a gente trouxe algumas montagens, né? Para ver essa questão da transmissão de movimento nas engrenagens. E aí a gente fez uma outra aula, que foi a do bicho preguiça. Que a gente também mostrou o funcionamento das engrenagens, né? Possibilitando o movimento lá da montagem do bicho preguiça. E mais recentemente, vocês viram o conceito tecnológico das polias. Lembram que as professoras apresentaram para vocês o elevador, o varal, né? O poço. Então, a gente vai falar também um pouquinho das polias hoje. E vocês viram que a polia, ela é um tipo de roda, né? Também conhecida como rodana. E ela serve para levantar algumas cargas. E elas também podem transmitir movimento quando estão ligadas por uma correia. E na última aula, a professora Annelise apresentou para vocês os motores, né? Os motores aí do nosso kit de robótica, que ele produz movimento também. O movimento que ele produz é o de girar, né? Nós vimos várias montagens que a professora Annelise trouxe para vocês. Lá do planeta Terra, com o movimento de rotação. E trouxe também a bailarina. Vamos ver a bailarina hoje de novo? Então, olha que linda a nossa bailarina. Eu vou ligar, eu vou abrir a cortininha aqui. E ela vai dar mais um giro para vocês acompanharem. Observe o movimento de rotação dela aqui. Então, olha só. Nós vimos com a professora Annelise, né? Que os motores, eles produzem esse movimento. O movimento de rotação. Isso foi o que a gente viu na última aula. Então, e agora? E na aula de hoje? O que será que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos fazer um jogo. Um jogo com todos os conhecimentos adquiridos nas nossas aulas de robótica. Mas antes, eu construí algumas coisas aqui para vocês. E vocês vão poder ver os conceitos tecnológicos nessas construções. Vamos lá? Então, hoje eu quis trazer para vocês essas construções. Porque a gente vai observar que alguns conceitos tecnológicos, eles não estão isolados nas nossas construções. A gente consegue identificar até dois conceitos tecnológicos numa mesma construção. E a gente trouxe possibilidades também de construções com o kit de robótica e com materiais alternativos. Lembra que eu falei para vocês em uma das aulas que a gente consegue construir alguns robôs utilizando materiais recicláveis, sucatas, papel, palitos? Então, a gente trouxe aqui algumas opções para demonstrar para vocês aí. Então, eu vou falar hoje sobre as estruturas, sobre alavanca, eixos e rodas. Aqui também a gente vai falar de alavancas, sobre as polias e as engrenagens. Eu vou mostrar agora cada um aqui para vocês como que ele vai funcionar. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de carrinho de mão. E aqui nós temos dois conceitos tecnológicos. Eu vou dar um tempinho para você pensar aí na sua casa, né? Pensa aqui junto comigo quais conceitos vocês estão identificando aqui. Nós temos eixos e rodas, que eu acho que vocês já identificaram, né? Então, aqui eu tenho o eixo e a minha rodinha. Mas nós temos mais um conceito tecnológico também. Vou falar para vocês. É a alavanca. Vou mostrar agora para vocês que o carrinho de mão, ele é um exemplo de construção que tem dois conceitos tecnológicos. Nós temos os eixos e as rodas, ó. Tenho eixos e rodas nas duas construções. E temos também o princípio da alavanca aqui, ó. Então, eu tenho ponto de apoio, onde o meu carrinho está apoiado. Eu tenho uma força resistente, que aqui está representada pelas pedrinhas, ó. Então, é a carga, né? Aquilo que eu vou transportar. E a força potente, a força que eu vou empregar aqui, ó. Quando eu estou girando, quando eu estou levando, né? O meu carrinho. Então, deixa eu arrumar a minha rodinha, porque aqui a minha mesa, ela é um pouco lisa. Então, às vezes a rodinha não está girando bem. Ó, agora tá. Então, esse aqui foi o carrinho de mão construído com materiais alternativos, como eu falei para vocês. Eu usei aqui um potinho de margarina, palitos de churrasco, uma tampinha de garrafa pet. E daí, para colar, eu precisei usar a cola quente, né? Então, se vocês quiserem construir na casa de vocês, dá para fazer, mas vai precisar da ajuda de um adulto. E esse aqui é o que vocês vão poder construir, né? Lá na escola de vocês, com o kit de robótica, ó. Então, ele foi construído com as pecinhas lá do kit, né? E também é um carrinho de mão. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra construção, para que vocês identifiquem aí qual o conceito tecnológico que nós estamos falando. Eu acho que esse está bem fácil. E aí? Conseguiram identificar? Nós estamos falando de estrutura, lembram? A gente vai usar a estrutura na construção para deixar ela mais firme, né? No meu projeto. Então, a gente viu que as estruturas triangulares, elas deixam a minha estrutura mais firme, ó. Aqui eu fiz uma cabaninha com palitos e tecido. Também usei cola quente para colar, né? E a minha estrutura está bem firme, ó. Uma tendinha, uma cabaninha. E aqui, a gente usou também pecinhas lá do kit de robótica. E aqui eu coloquei um papel, né? Mas poderia ser um tecido também, né? Vocês poderiam ter colocado um tecido aqui também. Então, aqui a gente viu o conceito tecnológico de estrutura. As cabaninhas, elas são um tipo de moradia também. Então, de repente, você está lá montando uma maquete, está fazendo alguma construção que a professora vai trabalhar os tipos de moradia. Esse tipo de moradia é uma moradia dos povos bem antigos, né? Então, você pode usar lá no seu projeto também, utilizando o conceito de estrutura que agora vocês já aprenderam. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, duas gangorras. Então, eu trouxe a gangorra construída com palitos e papel e a gangorra construída com o kit de robótica. Então, olha só. Lembram que a gente viu lá as gangorras? E eu até falei para vocês hoje qual o conceito tecnológico é, porque eu mostrei lá no início da aula. São as alavancas. Mas, nessa daqui, a gente tem outro conceito tecnológico também. Vocês conseguem identificar? O que eu tive que montar aqui primeiro para colocar a minha gangorra? Eu tive que montar uma estrutura, ó. E eu fiz uma estrutura triangular para deixar bem firme aqui a minha gangorrinha. Então, aqui, ó, ela foi construída. Na verdade, as duas são manuais, né? A gente não colocou aqui os motorzinhos, eles não foram programados. As duas funcionam de forma manual, certo? Então, aqui a gente consegue ver estrutura e conceito de alavanca, né? São dois conceitos nessa montagem aqui e nessa aqui o conceito de alavanca também. Então, eu trouxe para vocês aqui também uma outra construção, que nós vamos observar outro conceito tecnológico. Vamos ver se vocês vão identificar aí qual conceito tecnológico a gente consegue encontrar aqui. Então, olha só, eu tenho aqui dois varais, né? Dois exemplos de varal aqui, duas construções. Uma foi feita com aqueles materiais que eu falei para vocês, né? Esse aqui maiorzinho. Foi feito com papelão, papel, palitos, né? Também usei cola quente e usei aqui o barbante para representar o nosso varal. E aí, ele tem um sisteminha aqui, ó. Aqui, nós temos o nosso conceito tecnológico, que são as polias, né? E aqui, esse barbante, ele está representando uma correia, né? Então, ó, ela transmite o movimento porque elas estão ligadas, né? Por essa correia. Então, ó, meu varalzinho. Eu vou girar aqui a minha polia, né? E a minha roupinha, ela vai se movimentando. Então, esse aqui eu construí com um material alternativo, né? Que é possível de vocês construírem aí na casa de vocês, com a ajuda dos pais, de algum adulto. E esse aqui foi construído com o kit de robótica, né? E a gente colocou um elastiquinho aqui para representar a correia, o varalzinho. Então, ele funciona também da mesma forma. Legal, né? Vamos ver agora mais um conceito tecnológico, mais uma construção. Vou pegar aqui para vocês um outro exemplo. E agora, por último, nós vamos ver outro conceito tecnológico aqui, nessas montagens que eu trouxe para vocês. Então, presta bem atenção. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo de portão. E esse é o portão eletrônico. E esse outro aqui é um exemplo de portão também, mas ele vai funcionar de forma manual. Nos dois, tem o mesmo conceito tecnológico. Já conseguiram descobrir aí de qual conceito tecnológico nós estamos falando? Eu vou mostrar primeiro o portão eletrônico aqui em funcionamento. Então, eu vou colocar ele aqui para vocês. Ele tem um botãozinho aqui atrás que funciona como um sensor, como se fosse o controle remoto. Sabe aqueles portões eletrônicos? Então, a hora que eu apertar, ele vai levantar e depois ele vai descer. Observem aqui, ó, qual conceito tecnológico nós temos aqui? São as engrenagens. Lembram? Elas são rodas dentadas que produzem movimento. O movimento que elas estão produzindo aqui é de levantar e abaixar o portão. Agora, eu vou mostrar para vocês o nosso outro portão aqui, ó, que foi construído também com papelão, com palitos, né? Então, eu vou mostrar aqui como que ele funciona. Eu também tenho aqui engrenagens, mas eu já vou mostrar para vocês que tipo de engrenagem é essa. Aqui na nossa aula a gente não mostrou e hoje eu vou mostrar para vocês, ó. E aqui, essa rodinha aqui é uma engrenagem também, ó. Vamos fechar o portãozinho. E ela está transmitindo movimento para o meu portão, para ele abrir e fechar. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar agora aqui como que a gente fez, ó. Então, a gente pegou uma tira de papelão e ela já é assim nesse formatinho, né? Lembra bem a nossa engrenagem. Só que a gente viu as engrenagens no formato circular, né? Nós vimos ela nesse formatinho. Mas existem também engrenagens lineares, que são chamadas de cremalheira. Então, nos portões, geralmente ela é utilizada. Então, a gente construiu o portão ali para mostrar para vocês. E aí, a outra engrenagem que vai transmitir o movimento aqui, ó. Então, foi isso que a gente fez ali para vocês. Gostaram? Então, agora que a gente já relembrou tudo que já foi aprendido durante as aulas, a gente vai fazer o jogo que eu tinha falado para vocês. Então, vamos brincar agora? Antes, eu vou mostrar para vocês mais uma construção aqui. Então, olha só. A gente construiu a roleta. Observem ali na tela. Essa roleta, vocês podem construir, né, quando as aulas voltarem, para qualquer tipo de jogo. Então, a gente pode usar lá na aula de matemática, em algum jogo, na aula de língua portuguesa, né, com jogo do stop, com letras. Então, é uma roleta que dá para utilizar em qualquer conteúdo ali que você estiver aprendendo. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, a gente tem a roleta que nós vamos utilizar na brincadeira aqui de hoje, né. Nós vamos fazer sobre os conceitos tecnológicos da robótica. Essa roleta, ela é bem simples de construir. Então, a gente tem ali a partezinha do nosso carrinho, né, que tem o motorzinho e o cérebro ali, que a gente fala do nosso robô. Temos um eixo, um eixo grande, a gente utilizou, um eixo cinza. Uma viga preta, grandona, que é para marcar ali, né, onde a gente quer que o número seja sorteado. E aí, eu coloquei um botãozinho também, que é um sensor de toque, né, quando eu apertar, o motor vai girar e vai parar em algum dos números ali, que a gente vai ter alguns desafios para vocês. Antes da gente começar, só vou mostrar também a programação da roleta. Então, olha só como que foi feita essa programação. Quando clicado, né, então quer dizer, quando eu ligar o meu motor, o meu robozinho ali, o que que vai acontecer? Sempre, né, se o botãozinho for pressionado, o motor vai girar numa certa velocidade, e aí, como que eu vou saber que ele não vai cair sempre no mesmo lugar? Eu coloquei ali, né, para ele esperar num intervalo. Então, eu coloquei ali, eu programei entre 0,5 segundos e 5,5 segundos. Então, é nesse tempo que ele vai parar, né, ou ele vai girar só um pouquinho, que é o 0,5 segundos, ou ele vai dar um giro maior, que é o 5,5, né, ou nesse meio tempo aí. E aí, depois, ele vai parar ali, tá ali? Motor A vai parar, né, em algum lugar que vai ser o número sorteado. Então, quando vocês voltarem, vão poder brincar com essa roleta, né, já sabem montar, e a gente tem a programação ali também. E agora, vamos iniciar? Então, vamos começar a nossa brincadeira, nosso jogo. Como eu falei para vocês, ó, a gente já está aqui com tudo montado, né? Temos o tabuleiro aqui, que são as seis perguntas, os seis desafios aqui. A roleta, né, já vou deixar ela ligada. Lembram lá da nossa programação, né? Então, quando eu ligar, quando eu pressionar o botãozinho, ela vai girar e sortear um dos números aqui. E eu tenho aqui os seis, né, desafios, as seis atividades aqui que vocês vão fazer. Eu vou, então, vai ser sorteado, eu vou ler aqui o que vocês têm que fazer, e para isso, eu preciso que vocês peguem o caderno, já deixo o caderno aí aberto, separado, porque cada desafio que for sorteado, ele tem um número. Então, quando for sorteado, eu vou falar o número para vocês, vocês escrevem esse número aí no caderno, e aí, coloca a resposta do desafio. Certo? Vamos começar, então? Eu vou apertar aqui o botão, e vai ser sorteado o nosso primeiro desafio. Desafio número quatro. Então, olha só. O que possui eixos e rodas? Desenhe. Agora, eu vou dar um tempinho aí para vocês completarem esse desafio. O que possui eixos e rodas? Desafio número quatro. Música Ah, tenho certeza que vocês já conseguiram desenhar, né? Nós vimos vários exemplos na primeira aula, mostrei alguns hoje. Vamos conferir algumas respostas? Então, você pode ter desenhado algum carro, o carrinho de mão que nós vimos hoje, patinete e algum outro exemplo, né? Podia ser também uma bicicleta, um carrinho de bebê, né? Outros exemplos que a gente já tinha mostrado para vocês. E agora, vamos para a próxima pergunta, para o próximo desafio? Vou apertar aqui de novo. Agora, desafio número 1. Coloca lá no caderno número 1, que eu vou ler a pergunta aqui para vocês, o desafio, aliás. Desenhe uma roda dentada, que é o símbolo das nossas aulas. De qual conceito tecnológico será que a gente está falando? Vou dar mais 30 segundos para vocês responderem aí. De qual conceito tecnológico será que a gente está fazendo? Ah, essa estava bem fácil, né? A gente já tem visto esse conceito em todas as nossas aulas. Afinal, a gente combinou que ele ia ser o símbolo das nossas aulas. São as engrenagens, né? Então, você já deve ter desenhado aí no seu caderno uma engrenagem. Vamos para a próxima agora? Então, eu vou apertar aqui de novo e vai ser sorteado mais um desafio. Desafio número 4. Esse já foi. Vou apertar de novo e vamos para um outro desafio. Número 5. Coloca lá no seu caderno número 5 e vamos ver. Qual símbolo que nós utilizamos para iniciar a linguagem de programação? Desenhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, desenharam? É a nossa bandeirinha, né? Na nossa linguagem de programação aí dos blocos, o que representa o comando de início, né? Iniciar é a bandeirinha verde. Mas lembram que eu falei pra vocês que a gente não vai achar essa bandeirinha verde ali na nossa montagem. Ele representa, né, quando a gente ligar ali o robozinho ou o carrinho, enfim. Mas eu acho que vocês acertaram também. Vamos pra próxima? Número 2. Desafio número 2. Coloque aí no seu caderno número 2 que eu vou ler pra vocês. Escreva o nome de um brinquedo do parquinho que é uma alavanca. Esse, com certeza, vocês vão acertar. Vou dar um tempinho pra vocês desenharem aí. E escreverem também. E aí Se inscreva no canal Então esse ali estava bem tranquilo, né? Bem fácil esse desafio. A gente já mostrou bastante para vocês que é a gangorra, né? Temos o desenho ali e a palavra gangorra também. Vamos para o próximo? Número 5. Ah, esse já foi. Vamos apertar de novo aqui a nossa roleta que tem dois números que ainda não foram sorteados. Número 1 também já foi. Número 4. Número 2 acabou de ir. E agora número 6. Está ali na divisa dos 5 com 6, mas vamos lá para a pergunta número 6, que ainda não foi para o desafio número 6. Então, além da alavanca, qual outro conceito tecnológico nos ajuda a reduzir o esforço que será feito para levantar uma carga? Uma dica. É um tipo de roda também. Vou dar um tempinho aí, bem rapidinho, para vocês responderem. Essa está bem fácil também. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, conseguiram? É a polia, né? Nós vimos lá no elevador, no poço, no varal. Então, vocês devem ter desenhado aí no caderno de vocês. E agora, a gente não vai mais sortear na roleta, porque falta só um mesmo, né? Agora, falta o desafio número 3. Então, vou ler aqui pra vocês o que a gente vai fazer nesse desafio. Desenhe uma figura geométrica que deixa uma estrutura mais firme. Mostrei bastante hoje pra vocês também. Vou dar mais um tempinho pra vocês fazerem aí no caderno. E agora, vamos lá. E aí, foi fácil também, né? É o triângulo. Nós vimos que as estruturas triangulares, elas deixam a nossa construção mais resistente, mais firme. Então, terminamos o nosso jogo de hoje, né? Eu acho que vocês conseguiram aí completar com os desenhos. Se por acaso, faltou alguma palavrinha, você não conseguiu ali completar, não tem problema. Peça pra alguém da sua casa ajudar você depois, né? Que não tem problema se você não conseguiu agora. Mas eu tenho certeza que vocês estão sabendo tudo dos conceitos tecnológicos da robótica. Gostaram da nossa aula de hoje? Eu gostei bastante. Até a próxima. Tchau!